Oi pessoal, aqui é a Yu, e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Earthworm Jim, ou o Jim Minhoca, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Elite, eu espero que vocês estejam alegres e felizes e animados para mais um episódio. E hoje nós vamos começar com uma tela que eu demorei muito tempo para chegar nela quando eu era criança. Por quê? Porque a tela anterior do Flying King acabava com a minha vida, eu sempre morria tudo lá, meus continuem. E eu nunca vi essa tela, até eu fazer uma certa idade, né? Mas hoje irei com prazer apresentá-la para vocês. Lembrando, gente, que aqui no canal da Elite a gente tem outras séries maravilhosas feitas pelos meninos aqui, o Esu, o Edric, o Owen, Rankino, o Chaps, o Apollo. Gente, só coisa boa. Recomendo que vocês assistam todos os dias. Nessa fase a gente tem alguns secrets, tá? Eu não sei fazer todos, eu já adianto. Eu sabia fazer tudo, só que sabe quando você vai ficando velha, esclerosada? Aí você vai esquecendo. Mas dá para ver que ali para cima tem coisa. Vocês estão vendo? Tem até um negócio de bônus ali, mas eu não vou me ater a isso. Dá para você pegar uma vida. E é aqui, finalmente, depois acho que de quatro fases ou cinco, a gente voltou a ter nossas armas variadas. Então a gente tem ali o Home Início, tá? Então qual que é a dessa fase? Nessa fase a gente tem vaquinhas. Por isso que isso é o melhor jogo. E a gente tem que levar as vaquinhas até o objetivo. O objetivo é uma casinha que tem um satélite, uma antena de satélite. E vai ser tirado o leite que vai cair por um chuveiro. E poderemos passar. Ah não, eu ia pegar um item ali. Bom, tudo bem. Enfim. Só que as coisas nesse jogo não são tão simples. E elas vão ficando mais e mais difíceis a cada dia, tá? Deixa eu subir aqui, para pegar essa arma e munição, tá? O Milo, quando o homem fala Milo, é só munição, tá? Não é uma arma nova. E se você ficar moscando demais, o que vai acontecer? Vai vir o extraterrestre com a nave espacial de vaquinha, ó. Vocês perceberam uma vaquinha. Tentar roubar a nossa vaquinha. Pode roubar essa, porque eu tenho que ir ali pegar a munição. Então tchau, vaquinha. Ah, eu tô tentando pegar a munição de todo jeito. Aí. Eu gosto muito dessa outra arma que eu tava. Porque você consegue direcionar muito bem o tiro. E o tiro é muito forte. Então para inimigos que precisam de dois hits, é muito bom. Não essa que eu tô agora, Home Missile. É a outra que eu esqueci o nome. Esse jogo, gente, ele tem um monte de arma, tá? E as armas não fazem, tipo, o menor sentido. Podia ter só umas três que já ia ser o suficiente. Você pode largar a vaquinha no chão se você precisar. É só apertar o C. Ela vai cair. Mas, geralmente não precisa. Ó, aqui. Matar os inimigos. Às vezes não é tão interessante essa Home Missile, porque ela demora pra acertar, né? Ó, peguei outra arma. Já vi que a que eu gosto eu não vou usar tão cedo. Mas tudo bem. Cuidado com essa cadeira elétrica, tá? Ela dá um danão. Então você pula e... Pronto. Tem a cadeira elétrica e o caixão, tá? Os dois dão bastante dano. Mas estamos com o HP de novo cheio e podemos prosseguir. Vai pra lá, que essa vaca já é minha. Briga na vaca, pai. Briga na vaca. Pau quebrando. Deixa minha vaquinha aqui. Vai. Vai embora pra lá. E cada porta vai ter um número de vaquinhas que você precisa entregar, ó. Aqui são duas. E quando você passar... Quando você entregar, quer dizer, as que precisam, você vai poder passar, tá? Certo. Olha só. É uma banheira do Gugu. Uba, uba, uba. Ei, não. Não é. Não é tão feliz assim. Olha só. Tá vendo que ela tem um timer? E cadê o negócio que ia sequestrar ela? Sumiu. Esse timer é porque ela tá com uma bomba na cabeça. E se a gente não apagar o pavio ali, ela vai explodir, tá? Então. Apagamos. E vaquinha está saudável, feliz e pronta para nos dar leite novamente. Pera aí. Matar esse bicho aqui. Ele fica me enchendo o saco. Essa é uma fase onde você vai usar bastante chicote, tá? O chicote, às vezes, ele é mais útil que muita arma. E uma de três vacas resgatadas, tá? Então, vamos embora. Aqui, acho que acabou, né? Não sei se tem mais. Pra cá, acho que não. Era só essa, né? É só essa mesmo. Então, vamos prosseguir nosso caminho. Enquanto eu procuro outra vaca, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu era criança, eu não sabia ela em inglês, né? É óbvio. E eu achava que esse jogo, não sei porquê, eu achava que esse jogo chamava de minhoca. E um dia, né? Eu aluguei essa fita e pedi pra minha mãe. Falei, mãe, eu queria que você comprasse o jogo pra mim. Ela, qual jogo, filho? Falei, o nome do jogo é de minhoca. Aí ela, como? Eu falei, de minhoca, mãe. Aí ela, tá bom. Vou ver se eu acho, gente. Minha mãe voltou pra casa revoltada. Você falou que o nome do jogo era de minhoca. Todo mundo da loja ficou rindo da minha cara. Ai, ai, gente. Essas são as aventuras de aí o criança. Fazendo a mãe passar vergonha por causa do nome do jogo. Mas realmente, eu achava que era de minhoca mesmo. Ah, aquilo ali quebra se você ficar muito tempo com a vaquinha. Você precisa chegar, colocar e sair. Pronto. E eu jurava que o nome do jogo era de minhoca mesmo. Falei pra minha mãe. Ela foi lá, tadinha. Deve ter perguntado. Você conhece o jogo de de minhoca? Você tem de minhoca pra vender? Ai, ai. Enfim. Vamos levar essa vaquinha muito rápido lá pra... Não. Muito rápido. Ah. Como eu disse, muito rápido. Pega isso. Muito rápido pra... Apagar o pavio. Ih. Deu tempo. Quem disse que nem ia dar, Cassie, não. Claro que deu. Vamos continuando. Ih. Só depois de muito tempo na minha vida que eu fui saber o nome do jogo de verdade. E pude jogá-lo novamente. Mas essa é a história de Jim Minhoca. Ah, o outro sumiu? Ah, nem tinha visto. E ninguém, nenhum dos meus amigos conhecia esse jogo. Eu achava isso engraçado. Era só eu que alugava ele na locadora que tinha aqui. Ninguém gostava. Só eu que alugava. Só eu que... É... Ia atrás, né? Pra ver se tinha pra vender nos lugares. O pessoal tudo achava o jogo chato. Mas eu gostava. Eu achava ele bem divertidinho. Bem comédia, né? Tá. Vou tentar fazer aqui. Aê, pô. Bibi. Não era aqui? É a próxima ainda. Rapaz, tô perdida. Enfim. Pegar aqui. E ali pegar o secret. Ó, aqui tem bastante coisa. Teve uma arma muito boa. Mais milo e mais 100% de HP. Então, ali é o spot. Pra quem quiser. Ah. Ó, vocês veem. É 10%. É muita coisa. Ah. Nossa, não é aqui ainda. Caramba. Deixa eu ver onde é. Aqui? É aqui. Ah. E aqui é só você se jogar. Joga, vaquinha. Se joga. Pronto. Vaquinha está segura novamente. Ela não mais nega conhecimento. Eu prefiro fazer assim. Desse jeito que eu fiz. Ir pra aquela plataforma. E pular ali. Pra mim é mais fácil. Pronto. Ó, vocês veem como que essa arma é boa? Ela conseguiu mirar de longe no bicho. Tá. E? Vocês veem o caminho que tem que fazer com essa vaca, né? Tá. Vou colocar aqui. Ok. Ai, ai. Eu no último vim que você falou que ia ter dificuldade com uma fase. Não. Não é essa. Ainda não é essa fase que eu vou ter dificuldade. É uma outra. Estou gastando tudo no meu estilo. Tá. Vambora. Água na vaquinha. Água. Aí. Tá bom. Pronto. Vamos que vamos. Dani. Vamos que vamos. Deixa minha vaquinha em paz. Vamos que vamos. Parte boa é que o Di tem um pulão aqui, né? Se eu tivesse um pulo muito curtinho. Nossa. Ah, não. Ah, não. Zidane. Ah, não. Deu tudo errado. Vou ter que voltar lá. Pior que eu nem sei se a vaca vai ficar lá em segurança. Isso nunca tinha me acontecido. Ah, ficou segura aí. O jogo deu uma colher de chá pra gente. Pronto. Agora, onde que é a outra? É aqui. Pronto. Ó, essa aqui tem um tempo bem apertado. Pronto. Ai, ai. Por que você não deixou a vaca explodir? Aqui a gente não faz esse tipo de coisa só pra entretenimento do público. A gente não deixa as vaquinhas explodirem, tá? Sinto muito o sério que você queria. Nós usamos esse tipo de minhoca aqui, tá bom? Enfim. Nós continuando. Nós usamos minhoca de família aqui. Não, cai tudo. Só porque eu fui enfrentar o meu público, mas tudo bem. Agora que eu sei que a vaquinha ficar lá em segurança, tá tudo bem. Se a vaquinha está em segurança, tudo está certo com o mundo. Vamos voltar. Isso. Muito bem. E essa, gente, foi a nossa última vaquinha. E a gente só veio até aqui e volta. Um jeito estranho de acabar a fase. Ai, meu Deus. Jim, não. Bem feito. Bem feito. Ok. Agora vamos pra uma das fases, assim. Eu gosto da ideia da fase, mas ela é muito chata. Cabeça inflada. Cabeça de gelo inflada. A ideia dessa fase é muito boa. Porém, eu diria que a execução é péssima. Eu diria isso dessa fase. Enfim. Lembra aquelas minhoquinhas que a gente pegou na fase lá da... Que o Jim era uma salamandra pra fazer as perguntas. As minhoquinhas voltaram. As minhoquinhas voltaram. E eu também voltei. Enfim. Aqui a gente vai ter o comando de inchar a cabeça do Jim, ó. Para ele voar. Beleza. Aí aqui se você apertar o C, você tira o ar. E se você apertar o B, você ainda tem ar. O A não faz nada, tá? Você coloca mais ar com o B. É isso que eu quis dizer. E com o C, você desinche um pouco. E com o B, você enche um pouco mais. E vai flutuando. Tá? É muito útil esse comando. É essencial que você o domine bem. Tá? Por quê? Porque vai ter horas que você vai precisar. Tipo aqui, ó. Descer pra não tomar porrada dos bichos. Pode ficar assim, ó. E aí, eles sempre atiram no máximo. Se eu não me engano, no máximo... É... Três vezes, tá? Cada um. Cada um desses bichinhos. Então a gente vai subindo. No começo a fase é de boa, tá? É tranquilo. Essas lâmpadas te dão dano, ó. No começo até que você consegue parar num bom tempo ali. Eu sempre aconselho a esperar, tá? Sempre vou aconselhar a esperar. Mas o bicho não tá querendo vir, então eu vou passar. Ó lá. Tem um ali em cima. Passei ali na doida. Subindo, subindo devagarinho. E eu queria que ele continue, mas tudo bem. Aqui eu vou passar direto. E aqui você toma dano mesmo. Não tem jeito, tá? Ó. Aqui você espera. E vai que vai. Espera ele atirar ali embaixo de novo, ó. Você vai ficar atirando várias vezes. E aí você... O máximo são sempre três, tá? E aí quando você for subir, cuidado, ó. Presta sempre atenção. Você tá passando a sementinha. Então tá? Então... Bola pra frente. Ok. Continue. E... Agora vai ficar difícil. Por quê? Porque vão cair gatinhos do céu. E esses gatinhos vão tentar estourar o seu balão. Não, Jim. Não coma o Elvis Presley. Enfim. Dá pra as coisas terem. Mas tudo bem. Mais uma minhoquinha. Não vai ser perguntas e respostas, tá? Pra as minhoquinhas. Ó. O gatinho ele vem e tenta passar com tudo, ó. Então por isso que eu acho essa tela super chata. Porque já não basta você ter que desviar... Olha lá, ó. Já não basta você ter que desviar dos outros bichos. Você ainda tem que desviar desse aí. Por isso que eu acho que eu vou morrer nessa fase. Porque eu não tenho muita paciência. Mas tudo bem. Tentar recuperar um pouquinho de HP. Isso. Cai, Jim. Sobe. Isso. Tudo bem. Ah, ainda consegui desviar. Não acredito. Aqui eles vão dar uma pequena pausinha. Então... Meio que lugar de descanso. Aí você vai. Mas é que cuidado, ó. Que eles vão voltar bem rápido. Ah, não acredito que eu vou cair tudo. Eles voltam bem rápido nessa fase aí. Então não tem muito como você se planejar. Mas vamos de novo. E lá vamos nós. Ah, sabia. Não tem como. Cada vez que eles te atacam, você toma muito dano. Mas beleza. Eu tenho vida suficiente, então... Vambora. Ainda tem uns continues também, né? Não tem como. O que isso? Tchau. Ah, chegamos no fim da fase. Caramba, que sofrimento. Que sofrimento, hein, gente? Beleza. As poucas minhoquinhas que a gente pegou vão servir pra gente jogar aqui, ó. É, aqueles negócios tipo carnival, né, das partes. Enfim, vamos lá. Acertei um. Aí você espera que eu acho que vai vir um prêmio melhor. Depende de quantas vezes você tiver acertado, vão começar a vir prêmios melhores, tá? Aqui. Agora eu acho que já veio uma coisinha melhor, vamos ver. Ah, quem quer saber o que é esse negocinho azul, né, que o Jim pega e recupera a vida? São tipo, é, eu não sei muito bem o nome, mas são power-ups pra roupa dele. Então o que toma dano é a roupa dele, não o Jim, tá? Ah, errei. O que toma dano é a roupa e não o Jim. O Jim fica vivo, porque, sei lá. Mas é a roupa que toma dano, tá? Então isso vai reparando... Ah, perdi. Vai reparando a roupa dele, tá? Se eu tivesse que pegar aquele, ia curar 100 de HP. Ah, que droga. Vai lá, Jim. Vai embora. Vai embora. Well done. As vaquinhas, mesmo assim, ainda estão felizes com o meu progresso. ISO 9000, pô. ISO 9000. Sim, isso é o nome de uma fase. Então vamos embora. Pegue a... A mouse cage, né? Aqui é tipo uma rodinha de... De... Sabe com o hamster ficar rolando, assim, dentro? Tipo aqui. É isso aqui, ó. Que eles estão falando, tá? Essa fase, ela tem uma coisa um pouco estranha. É... Tudo bem, você tem que pegar a rodinha, colocar aqui pra fazer a máquina funcionar. Eu nunca entendi muito bem essa tela, qual que é o... O motivo dela existir, mas segundo o manual, É por alguma coisa que eles estavam fazendo durante o jogo, Que tem algo a ver com isso. Eu não entendo muito desses termos, né? Então não sei explicar. Mas o que eu diria pra vocês é que essa tela, ela é traiçoeira, tá gente? Cuidado. Ela é traiçoeira. Quando você pensa que você tá indo bem, você não está. Eu sei que ISO 9000 é um padrão, né? De qualidade, alguma coisa assim, né? É um selo de qualidade, né? Então aqui tem uma coisa desengraçada, ó. A gente tem um arquivo. Ele fica pulando atrás da gente, ó. Se você olha pra ele... Ele é de costas, ele pula. Aí se você olha pra ele, ele abre a gaveta. Aí. Nossa, morri. Eu achei que eu tinha conseguido passar e ia aparecer um inimigo do nada. A partir daquela fase que eu mostrei pra vocês, da cabeça inflada, lá, inflated head. A partir daquela fase, o jogo vai ficando bem mais difícil, tá? Ele vai ficando bem mais impiedoso, digamos assim, tá? Ó, tá vendo? Você já vai tomando muito dano. Tendo que as fases não eram assim, tá? É totalmente diferente o feeling aqui do jogo. Tá? Aqui. Como se não bastasse, os caras ainda queriam que você, né? Tomasse todo aquele dano ali, minha beleza. Do fogo ali. Mas tudo bem. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Hum, acho que dá. Eu vou curar 100. Ó, que belezinha. Isso aqui foi bom demais, né? Isso aqui foi excelente. Nossa, peguei de 200 e dano. Que maravilha. Nem acredito nisso. Pra onde é que eu tenho que ir? Um pouco perdida. Mas tudo bem. Esse fogo ali não dá tanto dano assim, tá? Mas é só que em algumas partes, em algumas partes tem muito fogo, tá? Não é que ele dá tanto dano, mas tem muitas partes com fogo. Mas se eu não conseguir, como que eu vou fazer? Vamos. Tá. Ele dá só 10 de dano, mas mesmo assim é um 10 meio chatinho. A gente pega essa rodinha do ratinho e leva. E vambora, passando pelos encanamentos. Ali tinha uma vida, mas eu nem peguei. O jeans tá sendo processado dentro dos canos, né? Mas tudo bem. Às vezes eu gosto muito de usar o chicote contra alguns inimigos, tá, gente? Eu acho bem efetivo. Coisas de password. Nossa, tinha conseguido me livrar do fogo ali. Caramba, que burro. É dado certinho. Mas tudo bem. Ó, ainda tomei o dano dele aqui. Tá, e... Acho que aqui já tá perto de fim de fase, já, tá? Ah, é aqui, ó. Aqui já acaba a fase. Então a gente... Opa! Nossa! Não, 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 não. Ah, não acredito! O bicho me esmagou com a outra parede. Zidane, o que foi isso, cara? Isso é doido. Só pra fazer perder a vida mesmo, né? Mas tudo bem. Tá. Eu aceito, vai. Eu aceito. Pelo menos a gente pegou muito continue já. A gente pegou uns quatro, né? Mas tudo bem. Aê, pronto. Aê, pronto. Aqui é o fim da fase. Vocês verem como que eu tava próximo. Mas tudo bem. Aê, aqui... É um boss, tá? Aqui é um boss. Basicamente, você... Tem que perseguir essa porta. E jogar aquele armário em cima dele. Ai, droga. Eu esqueci que tinha sido isso. Sim, as coisas no DIN não fazem o menor sentido, tá, gente? É assim mesmo. Tá vindo por aqui. Vixe, vixe, vixe. Vixe, Maria. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não lembro mais direito desse boss. Vou confessar. Vou confessar. Se eu não me engano, eu não me lembro muito bem. Eu acho que era desse jeito que eu tô fazendo. Ai, caramba. Eu tenho quase certeza. Que é desse jeito. Você faz isso aqui. Você deixa a porta em algum lugar. E ele toma dano pra porta. O problema é que eu não tô conseguindo fazer. Mas tem um esqueminha, assim. Agora eu não sei se depende da direção, né? Que disso tá. E aí, tem. Ah, a porta tá por baixo. Ou. O arquivo tá por baixo. Beleza. Ele consegue carregar bem devagarinho. Tá. Eu vou... Tem um pé! Agora que eu percebi que tem um pé dentro da porta. Que coisa horrível. Mas tudo bem. Ui. Meu Deus. Mas tudo bem. Vou tentar fazer o contrário. Vou tentar levar a porta pelo outro lado. Como é que dá certo, né? Como é que funciona? Peraí. Calma aí, porta. Eu preciso... Eu preciso ir por esse lado. Pera. Você não tá deixando eu ir pelo lado que eu quero, porta. Calma. Ai, caramba. Calma aí. Deixa eu ir por esse lado de cá. Desse lado de cá vai dar certo, gente. Confio. Aê! Deu certo. Ah, tem que ser o lado do pé. Agora eu entendi. Pro pé ficar na frente e a porta cair. Putz, eu nunca tinha enxergado aquele pé na minha vida, gente. Sério. Nunca. E Pup Love, parte 3, gente. Mas eu vou pausar o jogo e vou encerrar esse episódio. Porque ele já ficou muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do ambiente do canal. E eu espero também que vocês não esperem só pelo sábado. Vejam todos os vídeos do canal. De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo tem vídeo todo dia aqui. Do Chaps, do Uesu, Apolo, Ranquino, do Owen e do Edric. Tá certo, gente? Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau.